Olá, nós estamos de volta com mais notícias pra você aqui no DM News. A polícia civil em São Vicente, no litoral de São Paulo, já iniciou as investigações sobre a morte do garoto Gustavo Ribeiros Deter, de 13 anos. Ele foi encontrado dentro do quarto do pai com uma corda enrolada no pescoço e diante de um computador na noite do último sábado. Deter faleceu no domingo e a polícia já constatou que o garoto morreu após um desafio que tem relação com um jogo online. Segundo a polícia, todos os jovens que participavam do jogo serão convocados a partir desta terça-feira para prestar esclarecimentos lá na polícia civil. Nós voltamos com mais notícias pra você a qualquer momento aqui no DM News. Música